A fazenda Carnaúba vive e produz em pleno semiárido. A cultura armorial da fazenda fala da valorização e do amor pela terra. Na nossa pecuária, temos um processo de seleção baseado na rusticidade dos animais e na dupla função, a produção de carne e leite. O Dia D é a celebração dessa cultura. Com a comercialização de animais da fazenda, se torna um dos eventos mais significativos do Nordeste para o produtor rural. E também para suas famílias. São atividades, passeios e muitos sabores para acompanhar. Você não pode perder. Traga todos e venha aproveitar três dias de bons negócios e bons momentos. Dia D, de 15 a 17 de julho, na fazenda Carnaúba, em Taperuá, na Paraíba.